Eleições 2018, um sábado agitado de campanhas políticas pelo interior da Bahia. Veja a agenda de alguns candidatos a governador. É amanhã a abertura da 43ª Exposição Agropecuária de Feira de Santana, que vai reunir animais de várias raças e muitas oportunidades de negócios e de lazer para as famílias. A gente foi hoje até o Parque de Exposições conferir os preparativos da expo-feira. É bom lembrar que o acesso ao Parque de Exposições está sendo pela Avenida Noide Serqueira. A Secretaria de Transporte e Trânsito criou um alívio especial que sai do terminal direto para o parque e retornando também. Vai ser sem ônibus extras. Amanhã também serão aplicadas as provas do concurso para professor da rede municipal de feira. E para facilitar o transporte dos candidatos, 12 ônibus extras serão colocados das 6 da manhã até as 2 da tarde. 12 mil pessoas se inscreveram nesse concurso. Boa prova para os candidatos. Veja agora os destaques do Bahia Rural de amanhã. Delícia essa receita, viu? Fiquei de água na boca aqui. Olha, gente, milhares de pessoas se reuniram hoje à tarde na Avenida Getúlio Vargas, aqui em Feira de Santana, para louvar Jesus Cristo. Foi a 25ª edição da Marcha para Jesus. Bicana, né? Futebol agora. Mais uma vez brilhou a estrela do garoto Léo Ceará. Ele marcou o gol do Vitória em cima do América Mineiro. Gol que afastou o time da zona de rebaixamento. E o Bahia joga amanhã contra o Atlético Paranaense em Curitiba às 4 da tarde. O Tricolor seguido do Bahia fora de casa. O Tricolor luta para se afastar da zona de rebaixamento. Boa sorte aí para o Bahia. O BATV termina aqui para rever as reportagens que você assistiu. É só acessar o site do João Bahia. Fique agora com a novela O Tempo Não Para. Uma boa noite e um excelente domingo para você. Beijo! Tchau! Tchau! Tchau!